E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um quadrinho recentemente publicado aqui no Estados Unidos e Canadá que eu li esse final de semana escrito pelo Ed Brubaker com desenhos do Sean Phillips. O assunto do vídeo de hoje é Pulp. Sim amigos, no vídeo de hoje mais um review, dessa vez um quadrinho ainda inédito no Brasil escrito pela dupla Ed Brubaker e Sean Phillips. Tenho em mãos aqui, Pulp, que saiu nos Estados Unidos faz umas três semanas mas que eu só tive tempo de ler esse final de semana e meus amigos, que gibi maravilhoso. Sério, que puta quadrinho. 72 páginas, mas que é melhor do que muito. Porque as pessoas tem essa coisa, né? Pra um gibi ser bom parece que ele tem que ter 500 páginas. Mas não, cara. Essa dupla aqui, Ed Brubaker e Sean Phillips, provam que no espaço de 72 páginas você tem tempo suficiente pra contar uma história memorável e Pulp é uma dessas histórias, tá certo? A dupla que já trabalhou em Criminal, já trabalhou em My Heroes Have Always Been Junkies, né? Meus heróis sempre foram Zé Droguinha, que eu já fiz um review aqui no canal. Tem também Bad Weekend, que eu ainda não tive a oportunidade de ler. E comprei Pulp. Fui, admito, né? Hipnotizado por isso aqui, ó. Um bookplate autografado aí pelo Ed Brubaker e Sean Phillips, né? Vocês veem que eu também sou investidor, né? Mas é muito bom, gente. Puta que pariu, que gibi bom. Continua inédito no Brasil, como eu falei no início do vídeo, mas se alguma editora publicar por aí, por favor, não pense tuas vezes. Pegue, porque vale cada centavo. Beleza, mas do que fala Pulp? Tem uma frase aqui atrás, que puta que pariu, foi o que realmente me agarrou. What do you do when you expected to die young, but somehow didn't? O que você faz quando você espera morrer jovem, mas de alguma forma não morreu, né? Isso é a história do nosso protagonista, esse cara que aparece aqui na capa. O seu nome é Max Winter. A história começa com ele no Velho Oeste, né? O Max Winter, ele nasceu em 1800 e pouco, e ele viveu no sul dos Estados Unidos, no Velho Oeste mesmo, né? Ele era um cowboy, participava de tiroteio, briga de bar, e tinha tudo pra ter morrido muito jovem, mas de alguma forma sobreviveu a toda aquela doideira, né? E quando você vê essa capa, quando você vê as primeiras páginas desse quadrinho, você imagina que vai se tratar de uma história de cowboy, né? Só que você avança mais um pouquinho, e na verdade o que você vê é um velho Max Winter, ele já tá com setenta e poucos anos, na cidade de Nova York, em 1939, e ele se tornou um escritor de literatura pulp, né? Daí o nome. Literatura pulp são aquelas histórias de ficção científica, faroeste, que faziam muito sucesso no começo do século XX nos Estados Unidos, que era impresso em papel barato, formatinho, e ele sobrevive dessa forma, escrevendo literatura pulp. Muitas das histórias que ele escreve são baseadas na sua própria vida. Acontece que a gente tá ali à beira, né, da Segunda Guerra Mundial, em Nova York, e ele vê a sua vida chegando ao fim, né? Ele tá ficando velho. Acontece uma coisa que eu não vou dizer aqui o que é, mas ele começa a pensar bastante no final da sua vida. Puta que pariu, eu tô aqui com setenta e poucos anos, já já eu vou morrer. Tem essa mulher aqui que eu amo, que me acompanhou durante toda a minha vida, e eu não vou deixar nada pra ela. Então, seus velhos instintos começam a voltar à tona. E eu não vou dizer muito mais o que é que acontece, porque, como eu disse, é uma história curta, setenta e duas páginas, e eu não quero tirar a graça de quem for ler isso aqui, tá certo? Mas o que eu achei muito bacana foi isso. Ele, você começa achando que se trata de uma história de faroeste, mas, na verdade, é uma história de crime nos Estados Unidos, e a forma como os autores, né, o Edward Baker e o Sean Phillips, contam a história também é muito bacana, porque a história é cortada, né? Tem momentos que se passam no Velho Oeste, depois momentos na Nova York de 1939, depois Velho Oeste, e então a gente tem essa série de flashbacks e flashforwards, né? Cara, é muito bem contado, os autores são muito habilidosos. O desenho é... Eu acho muito bacana, tá? Não vou dizer que é outstanding, né? A melhor coisa do mundo, mas o Sean Phillips é um cara muito competente, né? Gosto muito da paleta de cores que ele utiliza, e... Cara, sério, se você gosta de história de crime, você não vai se arrepender. Considere aí adquirir Pulp, né? Que é um quadrinho realmente muito mais, muito bom mesmo, tá bom? Então tá aí, resenhazinha rápida nesse domingo, espero que vocês estejam bem, como sempre, se quer deixar aquele bom e velho joinha, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e considere também se tornar apoiador aqui do canal, tá certo? Através do link que eu vou deixar aqui na descrição, ou acessando diretamente através do bit.ly barra clube.cz Você pode me ajudar a continuar fazendo vídeos aqui pro YouTube com apenas R$5,00 por mês, beleza? Agora sim, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo, como que zão?